Todo mundo aprende quando perde Mas nunca se esquece quando dói demais Me recordo do sofá da sala Onde a gente se amava quase toda sexta-feira Sinto falta dos beijos que a gente se dava A mão no meu rosto é encostada até do seu silêncio Mas compreendi que não era você Que iria me fazer O homem mais feliz Eu quebrei meu telefone Não quero mais ouvir teu nome Desta vez Vai ser pra nunca mais Você quis mais liberdade Mas não entendeu que isso faz parte de um relacionamento E se agora sentir falta Veja que lhe dei muito valor A gente Só aprende quando perde um grande amor Nossos momentos de prazer A partir de hoje Só vão ser Lembranças Lembranças Eu quebrei meu telefone Eu quebrei meu telefone Não quero mais Ouvir teu nome Vai ser pra nunca mais Você quis mais liberdade Mas não entendeu Isso faz parte de um relacionamento E se agora sentir falta Veja que lhe dei muito valor A gente A gente Só aprende quando perde um grande amor Nossos momentos de prazer A partir de hoje Só vão ser Lembranças 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 Todo mundo Aprende quando perde Mas nunca se esquece Quando dói demais